Uma escuridão. O Centro de Excelência do Esporte ficou assim durante a noite, escuro e vazio. Aqui costuma ser um lugar bem movimentado todos os dias. Tem aulas, treinos e eventos, mas hoje não tem ninguém. E essas luzes só estão acesas por causa de gerador. As atividades foram suspensas no complexo por falta de energia. A Enel cortou a luz do Estádio Olímpico, do Ginásio Rio Vermelho e também do Autódromo de Goiânia. Em nota, a AGETOP e a Secretaria de Estado da Fazenda informaram que o fornecimento de energia deve ser reestabelecido nesta terça-feira. E que o problema aconteceu devido a divergências na negociação da dívida com a Enel. Durante o dia, as quadras do Centro de Excelência ficaram vazias. Eu tinha saído de casa e eu vim, porque não tinha como voltar. Para quem treina no espaço, fica preocupação. Foi adiado, tanto é que a gente está vindo mais cedo só para treinar mesmo, porque vai ter campeonato brasileiro e a gente não quer ficar parado. O lugar que a gente treina é horrível, muito horrível. Mas o que a gente pode fazer, né? Então, a gente pode fazer, né? Então, a gente pode fazer, né?